E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um novo vídeo aqui pra vocês E dessa vez aí eu comprei um controle e pega galera, só pra poder jogar aí no Game Pass Sem um controle aí não é possível jogar aí no conforto aí no Game Pass Então comprei esse controle aí galera, custou bem pouco, custou menos de 100 reais Recomendo a vocês comprar também E eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês aí galera Quando chegou aí na minha casa aí E se você gostar do vídeo já se inscreva, já dê um like no canal aí E eu estarei trazendo um novo vídeo aí Mostrando como é que o desempenho aí, o conforto Como é que o controle aí responde a tudo isso aí E bora lá E aí galera, chegou a encomenda ó Chegou pra mim hoje Vamos ver aqui como é que é o controle Deixa eu rasgar aqui direitinho né Bom, vem esse documento desse papel aqui O controle é do e pega mesmo, tem a marca aqui grande que pega né Beleza, 3 em 1 Vamos lá, vamos ver se esse negócio é bom mesmo Tá aqui pra Playstation 3 e tudo mais Bora lá Deixa eu abrir aqui Tá bem pesadinho galera Tá parecendo um negócio original mesmo Eu acho que é original, com certeza é original né Eu comprei falando que é original né Tomara que não seja uma réplica Deixa eu abrir aqui Ah, réplica não Até os selos aqui Olha, bonito hein Muito garotão Pesado Boa, olha Pesadinho É original galera Olha Faz nem barulho direito Tá doido Nem vou tirar o plástico Macio Quase não tem barulho de botão Muito bom Então rapaziada Tá aqui o controle Descobri algumas coisinhas aqui Interessante É como forma de conexão Se vocês verem aqui ó Aproximar aqui Não sei se vocês conseguem ver Android E select Aqui do outro lado nós vamos encontrar Clear Que é limpar IOS E start Né Logo quando nós abrimos aqui o controle A gente encontra a casinha Né E o lugarzinho do dongo O que é que acontece Quando a gente vai conectar Num smartphone Para jogar o game pass Né É o seguinte A gente vai ter que fazer uma forma de conexão Para poder jogar um game pass Porque tem duas Tem na verdade Três formas E quatro formas de conexões Mas para o celular Três formas Quais são essas formas Você ligando Apertando O Android E a casinha Você vai poder conectar A qualquer jogo Para poder jogar aqui Principalmente jogos Jogos da play story Né Mas o game pass Ele exige um controle da xbox Ou semelhante Né Então a gente Aqui tem outra Outra função Para a gente conectar Essa função Que a gente conecta Ele simula A um controle de xbox E a gente vai ter que apertar Simplesmente a casinha E o x Vou até aqui apertar Para vocês ver A casinha E o x Ele já inicia automaticamente Que eu já Eu já tinha clicado Para Eu já estava funcionando Usando esse modo aqui já Para jogar o game pass No celular Mas se eu quiser mudar O modo dele É só apertar a casinha Ficar apertado a casinha Ele vai apertar Android E a casinha Aí a luz vai mudar Você está vendo Fora isso Tem o modo também Dongo Que é o receiver Que fica aqui Que você conecta A qualquer outro dispositivo Até mesmo No celular Você pode conectar E aí você vai mudar o modo Né Você aperta Para desligar o controle E vai ligar o controle Da seguinte forma O LB E a casinha Aí pronto Aí vai ficar Modo Dongo E a outro modo É o modo USB Que você tem que apertar O RB E a casinha Não Mito O modo USB Que você vai ter que apertar O RB Apertado E enfiar USB Aqui dentro Aqui ó Que vai ser o modo USB A gente vai conectar agora Vai ligar o Bluetooth Liguei o Bluetooth E eu vou pegar aqui ó A casinha E o X Beleza Já conectou Quando não conecta Fica piscando Quando conecta É Fica Aceso Vocês viram aqui ó Já tá aqui Funcionando Eu vou até tirar aqui Esse SnapTube Né Vou tirar aqui Aqui vocês viram Tá funcionando já Ó Vou entrar aqui No meu Game Pass Vou conectar aqui ó Deixa eu ensinar aqui de novo Vou ver aqui Modo Horizontal Meu Xiaomi Note 7 É pra quem não sabe Se dá pra ver aí Então é isso aí galera Quem gostou Já dê um like Se inscreva no canal Porque ajuda bastante E não deixe de acompanhar aí Nossos vídeos do canal Valeu Então um abraço aí pra vocês E até mais Valeu